Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no nosso canal Diego Russo Oficial. Hoje pessoal, eu ia trazer para vocês aqui, como vocês podem estar observando, a adubação do capim aço BRS antes mesmo de plantar. Eu sempre faço esse procedimento aqui na propriedade, quando eu for plantar qualquer capim, faz a adubação antes de plantar o capim. Por que eu faço isso? Porque quando o capim começar a germinar e ele começar a se enraizar, ele já vai ter um nutriente de adubação embaixo da terra também, além da terra. Então, vai possibilitar esse capim BRS também desenvolver um pouco mais rápido, mas lembrando com os cuidados também. Esse adubo é o próprio adubo das ovelhas, que é retirado dos apriscos, mais um adubo que já está bastante velho, Já foi feito tudo por causa de fermentação, para que ele não possa queimar essas mudas de capim aço BRS no começo, que senão possa queimar todas as mudas e aí o plantio está perdido. Então, eu faço esse processo, jogo em todas as ruas esse procedimento, não jogo muito, só jogo a coisa razoável. E logo após que eu faço esse procedimento, tem outro procedimento também que eu vou mostrar para vocês, que é para fazer a cobertura desse adubo também, para que as mudas não fiquem em cima do próprio adubo das ovelhas, para evitar risco do meio de queimar. Eu vou mostrar para vocês a seguir esse vídeo de fazer a cobertura do adubo para fazer o plantio das mudas. E agora, como eu falei para vocês, estou fazendo a cobertura desse adubo aqui de fora a fora, em todas as ruas que eu joguei o adubo. O adubo se virar, mais ou menos quando o capim já estiver um pouco maior, para fazer o enraizamento na terra, esse adubo já vai servir como adubo do capim, além da terra que já é muito boa. Então, eu faço esse processo superior, que é debaixo da terra e também depois que o capim estiver grande, eu faço a adubação por cima. Então, eu tento adubar da melhor forma possível, embaixo e em cima, para que esse capim aço BRS possa ter um desenvolvimento muito bom. Então, esse processo é feito assim, para evitar que queime o brodo do capim e também que possa morrer a gema do capim aí. Então, também para entupir um pouco a cava, porque o cava acaba um pouco mais funda, justamente para jogar a adubo e a terra, e a cava fica bem rasinha. Aí eu jogo as mudas do capim aço BRS em cima dessa terra que eu estou jogando agora, e depois vem com outra terra, e aí está feito o processo de plantio. Então, se você gostou dessa dica aí, é muito importante que deixe o like, se inscreva no canal, para quem pensa aí para atacar a penhaçul, não quer jogar nenhum adubo químico, essa é a melhor forma possível, eu faço e recomendo para você aqui na propriedade. Então, eu vou ficando por aqui com esse segundo vídeo do canal, e em breve eu vou trazer a terceira parte com mais um vídeo para vocês top como esse. Então, fiquem todos com Deus e até a próxima. E aí Obrigado.